One Piece é um mangá de sucesso que vem sendo adaptado ao longo de 20 anos semanalmente, então inconsistências, erros e coisas do tipo poderiam e vão acontecer ao longo de tantos anos. Nesse vídeo aqui nós vamos ver alguns erros ou inconsistências que muitas vezes são graves na adaptação do mangá para o anime, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas com mais um vídeo de One Piece aqui no canal, dessa vez falando sobre erros graves que aconteceram na adaptação do mangá para o anime. Eu já fiz até um outro vídeo só comentando sobre as diversas diferenças, mas esse vídeo aqui é falando sobre erros mesmo só do anime. E se você quiser assistir os outros vídeos falando sobre One Piece, eu recomendo assistir esse vídeo até o final que lá eu vou te relembrar. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. O contexto dessa primeira cena ou desse primeiro momento é o seguinte, O Luffy está em cima do Ussi, que é aquele touro lutador lá do Coliseu Corrida em direção ao do Flaminho. No meio do caminho ele dá de cara com o Pika e ri da sua voz, o que acaba por sendo o comandante inimigo. Ele fica pistola e resolve atacar com tudo, mas aí o Luffy pula em direção ao seu corpo gigante e acaba estourando sua cabeça de pedra. Após isso ele continua seu caminho, mas só que correndo ao lado do Ussi, e não mais em cima dele. Curioso, o Pika resolve aparecer com seu corpo real para fazer o Luffy pagar por aquela risada. Quando ele vai atacar com a sua espada gigante, nos é mostrado o Luffy em cima do Ussi mais uma vez, mas quando vemos a cena de frente de novo, ele já não está mais lá. Isso acaba sendo um erro na continuidade do anime, algo que não afeta diretamente a história, e que também passa despercebido. Mas é um erro que a gente pôde perceber, ou pelo menos eu, que trouxe aqui para vocês. Em Alabasta, quando os Mugiwaras se separam para lutar cada um contra os seus inimigos respectivos, o Zoro acaba tendo que lutar contra o Mr. One, o que resulta naquela famosa cena dele cortando o aço pela primeira vez. Mas o que a gente vai comentar aqui não é sobre essa batalha em si, mas sobre o começo dela. Depois daquela ofensa inicial para esquentar a batalha, o Zoro saca suas espadas para lutar. Só que, opa, mas o que é isso? Como é que o braço do Zoro fez esse movimento? Aqui o Zoro parece ter dois braços direitos, e nos traz a questão de que, será que o animador ficou com preguiça? Só copiou e colou o braço direito porque pensou que ninguém notaria em uma cena rápida como essa? Só que dá para perceber muito bem. E se você for fazer o mesmo movimento para tentar sacar uma espada, uma espada imaginária, aí na sua casa, vai ver que o seu cotovelo fica para fora, e não para dentro. No caso, da sua mão esquerda. Então o animador só tacou o F mesmo, não se importou, copiou e colou o braço direito do Zoro como se ninguém fosse perceber. Já que é uma cena rápida, mas a gente percebeu. Em um filler de One Piece que se passa logo depois do Davey Backfight, o Foxy volta mais uma vez, tentando se vingar da derrota humilhante no jogo, e também querendo roubar o dinheiro dos Mugiwaras. Para isso, ele acaba prendendo o Zoro, Sanji, Nami, Usopp e Luffy no seu navio. Para escapar, os Mugiwaras acabam quebrando uma parede. Eles então vêem um quarto bem chamativo. E nele, temos uma das companheiras do Fox. Pelo menos, era o que o Luffy achava. Como o Luffy não percebeu que aquele era o Fox, ele virou de costas para ele. No momento em que ele seria atacado, o Zoro se adianta e impede o ataque, em uma velocidade absurda. Mas o que a gente pensava que era só velocidade, era mais do que isso. Na verdade, era um júdice do Clones das Sombras. Porque, enquanto temos um Zoro com a Nami e o Usopp, temos o outro defendendo o Luffy do ataque. Então eu poderia achar que esse foi só um erro do anime. Mas com a suspeita do Zoro sendo do pai de One, não duvido nada que ele tenha aprendido um jutsuzinho com o Raizu. E aí ele utilizou nesse momento, e o anime só está nos mostrando que o Zoro sabe utilizar um jutsu Clones das Sombras. Mas se não foi esse, foi só um erro do anime mesmo. Na 18ª abertura de One Piece, que eu acredito que seja a 2ª de Dreslosa, vemos os Mugiwaras saírem de dentro de uma base da marinha. Onde o Luffy explode a parede da base, mas na base do seu cão. E revela todos os Mugiwaras. Aqui temos um momento em que todos aparecem juntos. E o Luffy segura uma bandeira dos chapéus de palhas. Até aqui tudo bem, né? Só que não. Se você reparar bem, vai ver que tem um erro nessa cena. E esse erro está na mão do Luffy. Ou no que era pra ser a mão do Luffy. Se repararmos bem, vamos ver que na mão que o Luffy segura a bandeira, abduziram um dos dedos dele. Eu até poderia dizer que esse foi um erro de animação também. Mas apostaria que pode ter sido porque o Luffy acabou comendo um dos seus dedos enquanto estava se esbaldando na comida do Sanche. Mas se você reparar na outra mão do Luffy, vai ver que ela tem 6 dedos. Isso se a gente não contar o polegar que fica lá pra trás. Ou que era pra estar lá atrás. Então, já sabemos o que aconteceu com esse dedo do Luffy. Ele acabou se cansando da sua mão direita. Até porque ela está segurando uma bandeira. E foi lá pra mão esquerda. Porque a gente vê 6 dedos, sem contar o polegar. Então esse aí foi um erro da animação também. Depois que a Robin grita a célebre frase Eu quero viver. O que significa que a partir daquele ponto, ela já tinha voltado pro bando. E eu até já fiz um vídeo sobre todos os Mugiwarus que já deixaram um bando. E até quando eles voltaram. Vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês assistirem. Os Mugiwarus precisavam de um meio pra chegar até a Torre da Justiça e assim resgatá-la de fato. Nesse momento, a velha Kokoro acabou fazendo o Rocketman saltar do precipício até a torre. Então era só os Mugiwarus pegarem carona com ele que eles chegariam até lá. Pra não dar chances de alguém pensar que pular daquela altura poderia ser uma loucura, o Luffy acabou agarrando todo mundo e saltou como se não existisse o amanhã. Essa é uma cena bem engraçada. Mas se a gente reparar bem, tem um errinho bem ali de fininho que a maioria não percebeu. Vendo de frente, podemos perceber que a mão do Luffy já tinha cercado todo o torso do Chopper. A animação já havia sido feita. Mas quando vemos essa mesma cena por trás, podemos perceber que existe um bug na animação. E a mão do Luffy continua o seu movimento, mesmo depois de já ter terminado ele. Mas não para por aí. Se a gente olhar mais de perto, vai ver que nesse braço não tem um punho ou não tem uma mão. É só o cotoco do pulso do Luffy e nada mais. Nem um volumezinho maior pra representar o punho fechado, os animadores fizeram. E aqui, nós temos mais um erro de animação também, que passou despercebido, e eu acredito que a maioria não percebeu. No episódio 1000, temos Sanji vs King, quando Sanji tinha acabado de salvar o Momonosuke com a sua invisibilidade. Aqui ele tem uma trocação com o King, que acaba se transformando em sua forma completa de Peter Anodonte, pra assim atacar o Sanji com seu poderosíssimo bico. Sua ideia aqui era ver se o traje do Sanji era realmente resistente, porque ser lançado daquela altura e naquela velocidade se parecia mais com um torpedo caindo do que qualquer outra coisa. Em condições normais, era pro Sanji ter sido partido em dois ao ser atingido daquela forma. Só que o interessante dessa cena é que quando o Sanji é atingido por esse ataque, sente toda aquela pressão absurda. Isso se prova com seus óculos escuros se quebrando nesse momento, mas quando ele se levanta depois do impacto, não só não está partido ao meio, já que o traje é super resistente, mas seu óculos voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Os animadores simplesmente quiseram passar um impacto com os óculos quebrando, mas o Sanji só usa o traje com os seus óculos, então tiveram que colocar mais uma vez. Esse momento aqui ficou engraçado, mas no mangá ele não quebra o óculos. Quando Moria chega em Hashinossu, a ilha base do Barba Negra, ele acaba sendo enganado pela Katarina Devon que se passava pelo Absalom. Aqui nos é revelado que ela é uma usuária de Akuma no Mi, e ainda de uma Akuma no Mi mítica. Nesse caso, a Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune, ou Raposa de Nove Caldas. Até aqui tudo bem, uma raposa mítica capaz de se transformar completamente em outra pessoa, até com as roupas e o jeito daquela pessoa, mas que tem que se transformar na raposa como intermediária, para voltar para a sua forma normal ou se transformar em alguém mais uma vez. Também já fiz um vídeo só falando sobre as Wans míticas ranqueadas aqui no canal. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas o detalhe ou erro está na transformação em raposa. Só lembrando, é uma raposa de nove caldas. Nove! Então, contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso mesmo. Não perceberam que tinha uma cauda a mais e colocaram assim mesmo. Eles colocaram no mais absoluto F e não se importaram no resultado final. Então, a raposa que era para ter nove caldas acabou tendo dez. Um erro que veio só do anime. Quando a aliança estava invadindo Onigashima para matar o Kaido, eles acabaram se dividindo em grupos para se infiltrar disfarçados como membros do bando. Um desses grupos teve que passar pelo Distrito dos Prazeres, mas com muita calma e silêncio para que o plano não fosse descoberto. O que eles não contavam era que a Big Mon, só um dos Yonkous, iria estar ali. E quando ela deu as caras, todo mundo se escondeu de alguma forma. Ou quase todo mundo. Esse momento aqui é bem engraçado e não tem um problema aparente, correto? Não. Errado. Se você reparar bem, alguns samurais pularam na água para se esconder. Um deles foi o Kimon. E depois, eles seguiram em frente. O problema é que o Kimon é um usuário de Akuma no Mi e não poderia estar na água daquele jeito ou com o corpo quase totalmente submerso. Mesmo que a gente pense que ele está agarrado em algo ou que alguém está por baixo dele, ainda assim era para demonstrar alguma certa fraqueza, assim como todos os outros usuários de Akuma no Mi. Mas ele aparentemente está totalmente submerso sozinho e de boa. Como se não fosse um usuário de Akuma no Mi. Esse erro aqui é bastante absurdo e grave. Um dos mais graves da animação. Na luta contra o Doflamingo, o Luffy joga suas famosas Havaianas Indestrutíveis para longe, antes de se transformar. Essa cena gera até um certo impacto para o que vem depois. Aí o Luffy finalmente usa o seu Gear Force e Baldoman e se torna o Homem Insaltitante. Até esse momento, nenhum problema. Só quando ele ataca o Doflamingo e sua Havaianas aparece no seu pé mais uma vez. E não, ele não calçou de novo. Até porque se ia fazer isso, era só não ter jogado elas para longe. Elas simplesmente apareceram de novo nos seus pés. Brotaram do nada. Mas como isso não é relevante para a luta, segue o roteiro. Mas fica aqui a menção a esse momento glorioso. Mais um e nós temos um momento em que o Ace encontra o Shanks para agradecer por ele ter salvo o Luffy. Mas como que o Shanks salvou mesmo o Luffy? Ah, lembro. Ele sacrificou seu braço esquerdo contra o Rei dos Mares. Hum, entendi. A partir desse ponto, ele acabou ficando com um dos seus braços e acabou virando um potô. Entendi. Então, o que o Shanks faz com dois dos seus braços no encontro com o Ace? Se ele realmente estivesse com seus dois braços nesse momento ou atualmente, o Ace não precisaria estar ali para agradecer. E ele nem teria conhecido o Luffy. Mas a gente releva. Foi só um engano besta. Nada demais. Mas um Shanks com dois braços? Uma das cenas, um dos momentos mais característicos de One Piece? Isso aí é para acabar com a animação. Cara, esse erro aí foi muito grave. Para fechar essa lista, nós temos um momento ou três momentos que eu vou citar como um só que aconteceram no mangá. Não tem nada a ver com a animação, mas é um ponto interessante para se mencionar. E se você estiver assistindo esse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora, bora lá para o bônus. O primeiro é o momento onde o Luffy ataca o Mihawk lá no Baratie. Se você reparar bem, tem um erro nessa cena ou nesse painel, onde o Luffy aparece com dois chapéus de palhas. Um em cima da sua cabeça, flutuando no ar, como se tivesse ficado enquanto o Luffy desceu ou pegou o impacto para lançar o ataque. E tem um outro chapéu que foi desenhado pelo Oda na sua cabeça, ou só a pontinha dele. Pode ser que os assistentes do Oda não perceberam que ele tinha desenhado o chapéu na cabeça do Luffy, só que apareceu só a pontinha. E eles foram lá e desenharam o chapéu em cima do Luffy também. Um outro momento foi a fruta do Kanjuro. Quando é revelada, ou quando o Orochi dá a fruta para o Kanjuro, nós não vemos aquele padrão circular de todas as Akuma no Mi. Esse erro saiu primeiro nos capítulos semanais, mas depois, quando foi para o volume físico, já estava corrigido. E esse aqui foi mais um erro do mangá. Para fechar esses erros que aconteceram só no mangá, nós temos o Luffy socando a cara do Kaido transformando ele em borracha. Onde o soco do Luffy atravessa a cabeça do Kaido, ou aparentemente atravessa. Porque não atravessou isso, causou confusão no momento em que esse capítulo foi lançado. Porque o Luffy só emborrachou a cabeça do Kaido e fez ela esticar até onde não poderia mais. Mas só que o punho do Luffy continuou da mesma cor da pele do Luffy, o que deu a impressão que o soco atravessou. Só que depois foi corrigido. E aí foi pintado para preto, que é a cor do cabelo do Kaido. Ou da parte de trás da cabeça do Kaido. Esse aqui também foi um outro erro que foi corrigido no volume final. Agora chegou a saber de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual dos momentos que você tem nesse vídeo você não sabia. Ou quais você sabia. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Piece e de vários outros animes aqui no canal. Que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E como eu falei, vai estar aparecendo aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão achar muito interessante. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!